Ementa. O que vem à sua cabeça quando você ouve essa palavra? Ementa? Ementa. Lembro de menta, né? É menta? Uma ementa, uma receita, um comentário, um assunto, uma novidade? É menta. Parece de menta. É que corrija alguma coisa na lei, altera alguma coisa que já estava escrito e... que nem estou querendo corrigir agora as leis trabalhistas, né? Mudar algumas coisas para flexibilizar. Eles vão fazer uma ementa constitucional para poder atualizar o que está escrito lá, anteriormente. Depois de tantos palpites, vamos ver qual é a definição correta. É ele, o professor Toguinha, que vai explicar. É a descrição de algo em poucas palavras, como a introdução das disciplinas de um curso superior. Em direito, a ementa de uma decisão judicial, por exemplo, resume os principais pontos discutidos durante o julgamento. É uma espécie de cabeçalho, usado para facilitar a pesquisa sobre entendimentos jurídicos. Dê uma navegada no nosso site. Clique em www.stj.jus.br Clique em www.stj.jus.br Clique em www.stj.jus.br Clique em www.stj.jus.br